Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, quem não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação. Faz ficar orgulhoso e perde o calardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar. Há quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu já tem morada. Legenda Adriana Zanotto